Com a palavra, o vereador Serginho Ribeiro. Boa tarde, senhor presidente, novos vereadores, distinta assistência. No nosso mandato, nós temos as indicações, temos aí a possibilidade de atender a comunidade. Gostaria que soltasse um vídeo enquanto eu vou falando a respeito. E eu quero agradecer, fazer um agradecimento especial aqui, uma limpeza. Se tiver as imagens, pode soltar, por favor. Onde nós solicitamos uma limpeza, está aí, no Parque Ambiental do bairro Guarujá, e hoje sendo atendido, pedimos através do contato de alguns moradores, que nos pediram, que moram nas proximidades. Tem medo, é claro, por conta da dengue. Várias situações das dengues aí, é super complicado. E o Poder Público atendeu, estão limpando esse espaço, parabéns, foi limpo. E é um lugar ótimo para a lazer das famílias. E até aproveito aí para solicitar um parquinho para as crianças, que pode ser ampliado, melhorado. A academia também da melhor idade, playground e tal, com as crianças. E os trabalhadores, só observando também aí, estão de máscaras, luvas, parabéns. É importante estar com os devidos cuidados necessários. Nós falamos tanto da pandemia, então parabéns aí aos servidores pela limpeza. Obrigado à comunidade que nos solicitou. O Mano Nunes foi lá, trabalha no nosso equipe lá no Guarujá. A limpeza do Parque Ambiental no bairro Guarujá, então solicitado. Parabéns, então, ao Poder Público, que literalmente foi lá, limpou, deixou a praça ajustada. Quando nós ocupamos e deixamos limpo o espaço, é para isso, é para a comunidade. O nosso mandato é feito disso, né? Soluções pertinentes a levar o melhor para passeio, para que a família possa ter o seu lazer, possa passear, possa ter o melhor. Então, parabéns, eu quero agradecer a toda a equipe da limpeza, o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, e de quem realizou essa limpeza, agradecer a vocês.